Coitado já me Coitado já me Ta-a-a-t-i-satá Coitado já me Coitado já me Coitado já me Ta-a-a-t-i-satá Coitado já me Coitado já me Coitado já me Ta-a-t-i-satá Simo te capaz Coitado já me Coitado já me Ta-a-t-i-satá Simo te capaz Coitado já me Coitado já me Ta-a-t-i-satá Simo te capaz Coitado já me Música 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 Música